Música A 41ª sessão ordinária realizada no plenário da Câmara Municipal de Cubatão começou com as indicações que foram encaminhadas pelo presidente da casa, o vereador Agnaldo Araújo. No horário reservado do expediente dos parlamentares, foi a vez do vereador Fábio Inácio apresentar seus trabalhos. Apenas um projeto de lei estava na ordem do dia, o de número 266 barra 2016 de autoria do vereador Fábio Moura dos Santos que denomina Denil da Silva o galpão de coleta seletiva deste município. No final da sessão, o vereador Severino Tassisto da Silva Doda falou sobre a saúde e aposentados de Cubatão. Nós temos cobrado constantemente um respeito com a nossa população, um respeito com o nosso município, praticamente o hospital fechado, a UPA em estado de calamidade, pronto-socorro, os funcionários municipais sem receber, inclusive a Caixa de Previdência, o convênio médico não está recebendo e não está atendendo os funcionários públicos municipais de Cubatão. Chegou um colapso total, a saúde no município de Cubatão chegou realmente no fundo do posto, na UTI e nós temos cobrado, cobrei hoje na nossa sessão, cobrei uma auditoria do prefeito eleito para que ele faça uma auditoria para que possa mostrar transparência e mostrar para a nossa população realmente esse colapso, o que aconteceu, porque Cubatão é uma das cidades que mais arrecada ainda na nossa Baixada e faltou controle, faltou gestão do dinheiro público, então a auditoria é de rigor e estaremos aqui cobrando para que realmente mostre a transparência, mostre para a nossa população realmente o desmazelo, a falta de competência para administrar, a falta de gestão desse governo do PT em Cubatão. Vereador, tivemos também a presença dos aposentados aqui na sessão da Câmara também, com dificuldades inclusive financeiras, está difícil a situação também para os aposentados da Prefeitura? Com certeza, os aposentados estão sendo penalizados, não estão recebendo em dia, você vê há 10, 15 anos atrás o funcionário recebia, os aposentados, pensionistas, funcionários públicos, recebiam seus proventos dia 28, no máximo dia 30, hoje nem no quinto dia útil estão recebendo, hoje é dia 8, quinto dia útil não receberam, não tem nenhuma prerrogativa de pagar hoje nem amanhã e está aí, o funcionário tem suas contas, dia aberto, comprar medicamento, pagar aluguel, etc, comprar medicamentos e está aí sem receber o seu salário. É um desrespeito com o funcionário público, com o municipal de Cubatão, com o aposentado, com o pensionista e também com o funcionário do hospital que também está sem receber o seu salário. E aí E aí